Eu fui desconectado, porque eu vou em... Ah, legal, dá pra colocar chimpris. Eu vou colocar... É, eu vou colocar essas porra aqui, velho. Porra, velho. Clicar em preview dá o susto. Que susto. Confesso que eu assustei aqui quando eu cliquei em preview, velho. Você também? Puta merda, só tem idiota jogando esse jogo. Mano, eu já achei sua bola, vai se fuder. Ah, que coincidência. Vou jogar sua bola dentro do lixo. Joguei mesmo. Ah não, achei outra, vai se fuder. Vai se fuder, velho, tem três. É pra você conseguir, você deixar uma bola aí. Pode. Tá precisando. Deixar uma o quê? Uma bola na porta. Ah, legal, obrigado, velho. Só por você. Não, muita gentileza da sua parte, realmente. É uma sozinha, velho. Ela tá do lado... Da... Eu não vou confiar em você, Lairon. Porra, eu não vou pegar essa bola nem fodendo, irmão. Por que não? Porque eu suspeito profundamente de você. Mas é uma bola, então se você não quer... Ah, eu não acredito que eu fiz isso. No seu tempo, ele é Dovahkin. Dragonborn. Também um fuso rodar na cara. Vai tomar no cu, Lairon. Ah, meu... Eu vi você correndo, seu besta. Ah... Trapper. Entendi o quê que o Grimorio faz. Hum. Ele meio que aumenta a sua estamina e... Carrega mais rápido o seu... Seu susto, sabe? Se você errar. Ah, então é isso. Entendi. Por que, cara? Caraca. Porque eu te vi. O Portranista! Olha a conquista que o jogo me dá, velho. Eu não fiz nada. Se lançou a treva que vim e depois me... Sim, porque eu tenho que pegar o máximo de fatos. Nem podendo. O quê? Meu... Cara, vai tomar no cu, Lairon. Eu não aguento mais, velho. Você é da puta, velho. Tá abrindo os armários na minha frente ali. Eu não consegui não assustar você porque tava... Carregando. Um esqueleto de óculos. Ah! Tem customization, Lairon. Sim, porra. Eu achei um esqueleto... Não, eu achei um esqueleto de óculos e eu catei o óculos de esqueleto. Ah, eu não acredito. Ah, eu não sei se eu vou deixar essa parte do vídeo, mas... Se inscreve, dá like... Compartilha com um amigo... E... Spank o Lairon na rua. Mentira. Não precisa compartilhar com um amigo. Vai se fuder, cara. Ah, eu não sei pra que lado abre a porra da porta. A gente pode correr no começo, né? Não faz diferença alguma. É verdade, né? Sim. É verdade. Eu não sei do que eu falo, velho. Eu acho. Porra. Mas eu ainda tomei suso, né? Eu sei. Acabei de colocar na sua frente. Filha da puta. Que porra é essa? Nem fodendo, eu entendi. Como é que eu limpo isso? Sai! Trefei! Acho que são 30 segundos essa porra aí. Filha da puta! Bobão! Bobão! Cara, isso é muito roubado, mas... Cê pode... Ah... Fodendo. Cê pegou a minha bolinha da... Expansiva, é? Ah lá, eu nem fodendo. Tava tão crível aquela merda. Eu pensei que eu tinha jogado ali. É a primeira vez que funciona, velho. Eu to botando essa porra faz duas horas. Cara, mas... Mas era muito acreditável aquela bola. Eu peguei e eu... Eu pensei... Cara, será que eu coloquei aqui, velho? Ele tá numa posição muito bosta. Que merda! Caralho, velho. Eu não posso pegar a bola que você já aparece. Graça! Como que cê me viu? Não sei. Eu entrei na porta. Cê entrou no buraco? Me fudeu! Me fudeu! Bobão! Música 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 Música